Fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem-vindos e galera seguinte, estamos aqui no Forza e dessa vez eu vou mostrar esse carrinho aqui pra vocês Esse carrinho que ele é super veloz, vou falar um pouquinho dele aqui, ele atinge uma velocidade bem legal e ele só custa velho 35k É um carro muito legal que eu tô zoando, eu tô resenhando aqui e eu queria fazer esse vídeo pra vocês pra comentar aí sobre ele Pra você que curte os vídeos aqui no canal, temos vários vídeos aqui mostrando vários carros, truques, métodos Cara, de tudo a gente faz aqui no Forza Horizon 5, então você precisa estar inscrito, tá bom? Inscreva-se aqui embaixo e deixe aquele likezinho já pra fortalecer o nego Que sempre vamos ter conteúdo dessa forma aqui no canal, mostrando alguns carros, algumas curiosidades, dicas, métodos Cara, aqui tem de tudo Então, sem enrolar a som, bora lá pro nosso vídeo pra mostrar esse carrinho aqui pra vocês Que só custa 35k e dependendo da sua tunagem ele fica aí melhor, mais rápido pelo menos do que o Sexto Elemento E vários carros caros que custam 1 milhão, 2 milhões que temos aí no game Vem com o nego E começando aqui pra vocês, já estou com o meu carrinho, deixa eu mostrar o design dele aqui Do jeitinho que eu coloquei Essa pintura não foi eu que fiz, eu peguei nas pinturas encontradas Mas tá bem legal essa pintura aqui, né velho Eu gostei, velho, não ficou feio não Não é os carros mais bonitos aqui no game, a gente tem carro mais bonito, claro Mas ele é bem legalzinho O carro vai ser esse daqui, olha Eu vou aqui na coleção de carros Agora eu vou aqui em BMW BMW, peraí, vou colocar aqui que é melhor E os carros do BMW, todo mundo já sabe que tem alguns aqui que são bem legais O carro é esse daqui, ele é um carro comum, velho, comum E isso é pra vocês verem o tanto que uma tunagem legal faz a diferença aqui no carro Eu vou estar tentando descobrir mais e mais carros pra gente trazer aqui Mas o carro é esse daqui, ó 1997 M3 Vamos lá, vocês podem comprar E ele custa aqui 35k, meu Deus do céu Esse daqui é um carro legal, velho, pra você fazer os objetivos Ou um carro até em meme Vamos supor que você vai jogar com uns 3 amigos Você fala assim, não, eu vou ficar com meu carro aqui de 35k Mas você vai ver Então vocês podem comprar aqui, tá bom Agora eu vou mostrar aonde que ele fica aqui, né, claro Aqui pra galera entender qual carro que é Vou aqui no BMW, cadê? Aqui, ó BMW E ele vai... Ah, no caso, o meu já tá equipado, né É, o meu tá equipado Ele tá no meu carro normal aqui Ele vai ficar assim, ó M3 1997 Como vocês já sabem E ele é dessa forma aqui A configuração dele, né Eu dei uma mexidinha nela Eu vou deixar aqui pra vocês Eu peguei uma tunagem pronta mesmo Que tinha várias tunagens legais lá Mas futuramente, é claro, que eu vou fazer algumas tunagens aqui pra gente aqui no canal, né E agora eu tô aqui na minha garagem Vamos aqui em dar uma tunadinha nele Aqui em encontrar tunagens prontas Eu não fiz uma tunagem ali mexendo nele Porque como ele é um carro que eu vou só dar uma brincada com ele agora Eu coloquei aqui uma pronta mesmo Vocês podem estar procurando algumas aqui Tem algumas aqui que é de drift Igual essa daqui que tá escrito drift, ó Dá pra ler aqui Eu acho que dá bem do ladinho aqui Tem algumas aqui de velocidade Mas eu vou deixar que eu tô usando Eu tô usando essa daqui, ó 457, né Km por hora ali que o cara deixou Vocês podem ver que é a mesma que a minha E o código dela vai ser essa daqui, ó Quem quiser copiar aí o mesmo código que o meu É só digitar esse códigozinho Aí que você consegue baixar e aplicar essa tunagem Mas também, se não achar aqui Se não conseguir fazendo isso Você pode Aqui olhar nas top tunagens que ela vai estar aqui Tá bom? Tranquilão Então basicamente é isso que você precisa Comprar o carro 35K Ali fazer a tunagem que temos pra maior velocidade pra ele atingir O nosso foco aqui é dar uma resenhada pra ele atingir mais velocidade Ele ainda continua sendo um carro da classe S2, né Ele é um carro bem comum E a pintura dele, vocês que sabem Isso que você precisa Agora é só resenhar Deixa eu fazer alguns testes aqui com ele Deixa eu até puxar meu mouse aqui pra cima Agora eu vou numa pista aqui, ó Eu vou fazer o teste em duas corridinhas Em duas pistas aqui A primeira é ir no reto Aqui nesse lugar Que é bem legal a gente passar retão aqui E a segunda é dando salto ali pra ele O salto dele também é bem legal Vamos lá Já foi, já chegou Eu ia até dar um corte no vídeo Mas não precisou Vamos lá Vamos ver a velocidade que ele chega Esse vídeo aqui é bem pra gente resenhar mesmo Quem quiser usar ele aí pode comprar, cara Bem legal Eu quero dar uma mexida Quero dar uma tunada nesses carros baratos, hein É bem legal fazer isso Bora Trezentos Trezentos e cinquenta Eu tenho que olhar ele pra baixo Tem que dirigir É difícil Ih Ih, ali vai ter uma curva Será que dá? Eu escolhi isso aqui Mas eu não sei não, hein Talvez eu deveria Ai, peraí, peraí, peraí Peraí, calma, calma, calma Ele Pra você controlar ele Pelo menos nessa tunagem Que eu tô Não tá muito legal, não Então quem for fazer a tunagem Dá uma mexidinha legal nele, tá? Que ele fica bem descontrolado De acordo aí com outros carros Será que quatrocentos e cinquenta a gente atinge, velho? Quatrocentos e cinquenta? Ai, nessa virada aí Quatrocentos e cinquenta Foi, foi Quatrocentos e cinquenta Que beleza Vamos dessa viradinha aqui Depois Então é um retom doido aqui Isso Vai, 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 vai Quatrocentos e cinquenta Eu acho que é quatrocentos e cinquenta e sete Quatrocentos e cinquenta e três Boa Aqui vai mais Quatrocentos e sessenta? Mas não tava escrito lá no... Vai, vai, vai Ali já acaba a curva, galera Vai dar não Vai dar não Vai dar não Mas tá bom Quatrocentos e cinquenta e nove Que batemos aqui, velho Bem legal, hein Bem legal E pro carrinho de trinta Ah, e pro carrinho de trinta Tá legal, tá legal Aqui nós de parar Eu empolguei Beleza Todo mundo sabe Que eu não sou especialista Em dirigir os carros aqui Tanto que eu deixei bem padrão mesmo Só pra gente fazer uma resenha E a pontuação que ele fez Tá aí pra vocês Ele atingiu quatrocentos e cinquenta e nove No pico Quase quatrocentos e sessenta Km por hora Pra um carro de sess Trinta e cinco K, velho Que doideira Eu já mostrei a maestria dele? Mostrei não, né A maestria dele é essa daqui, tá? Não tem nada demais É, tranquilão Que isso? Não precisa nem aumentar isso aqui Se você quiser Só se você quiser mesmo Pera aí, galera Deixa eu vir aqui agora Vamos aqui no salto Que eu fiz no comecinho do vídeo Mas eu quero fazer aqui pra vocês Aqui de boa Fazendo um salto com o carro Pra ver a altura que ele vai Pra gente ter aquele teste Quem quiser que eu faça Umas corridinhas aqui no vídeo Fazendo uma resenha Brincando Comenta aí que eu faço também, tá? É assim aqui A resenha pura aqui é nóis Vou arredar aqui um pouquinho pra trás Que eu quero atingir o máximo aqui Da velocidade do game Cara, a gente podia fazer uns testes com o Jesco, né? É Jesco ou Jesco? Não sei como é que fala É o carro mais rápido que temos aqui no jogo Ele atinge 500, né? 500 km por hora Tem hora que é 510, é Fazendo uma tunagem doida num carro Ele fica doidão, velho Ele fica doidão E também tem um bug Dos carros que são Elétricos Que a gente conseguia Atingir uma velocidade maior Porém, não funciona mais Eu queria ter pegado aquela parte Eu ia sair voando nesse negócio igual a doido 450 Ah, daqui não vai dar pra passar Não vai dar, não Vai, vai, dá um carro Vira, dá um carro Vira, dá um Essa é bem esquisita, hein, carro Olha lá, bugou a tela Vai! Foi, velho Legal, legal Pulei bastante Legal, hein Hehehe Cara, que carrinho Eu adoro conhecer uns carrinhos simples assim Porque os carrinhos fortão Todo mundo já conhece, né? Já a gente pega uns carrinhos assim Simplão Dá uma tunadinha Fica bem legal Então, basicamente Esse daí foi o teste da nossa BMW Que vale apenas 35k Galera Inscreva-se aqui no canal Deixa o like E ativa aquele sininho Sempre temos vídeos assim no canal E você precisa estar inscrito, velho É que a resenha acontece demais Eu sempre vou estar trazendo vídeos assim Alguns vídeos mais resenhando A gente conversando Mostrando aqui alguns carros que eu achar Que é bem legal Alguns vídeos aqui de métodos de dinheiro também Mas sempre vou estar trazendo alguns vídeos assim Light também Pra gente trocar uma ideia Comenta aí, tá? Já comenta aí Nego, tem aquele carro lá? Tem um carro Lamborghini Que custa 5k Que ele é bom demais Que eu trago aqui no canal A gente pode fazer a nossa própria tunagem Cara, aqui é a resenha Conteúdo de força Vários, vários conteúdos no canal E você precisa estar inscrito Bele? Abraço, nego Tamo junto Sempre valeu E fui!